Beto Largman, voltando aqui do evento Web Summit Rio, maravilhoso, no Rio E-Tech, né? Tudo a ver. E eu estou com a Malin Borg, que é da SwissTech, que é um hub de startups suíças que estão querendo apresentar os seus produtos aqui no Brasil. Seja bem-vinda, Mali. Queria saber como surgiu essa iniciativa, há quanto tempo e quantas empresas vocês já estão apresentando aqui para o ecossistema brasileiro. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Então, a iniciativa SwissTech nasceu de várias organizações diferentes, uma parceria pública ou privada, e a ideia é de mostrar uma Suíça além do chocolate e dos relógios, né? Então, a ideia é de mostrar que a Suíça está na décima terceira vez, está no primeiro ranking da inovação do mundo e a gente está trazendo, esse ano, 12 startups lá da Suíça que querem entrar no mercado brasileiro. E duas perguntas, quais são as maiores dificuldades que vocês estão vendo e qual é o tipo de empresa dessas 12, assim, dá uma pincelada, como a gente fala, nas áreas de atuação dessas empresas, depois a gente vai até entrevistar duas delas aqui, especialmente. Ai, eu gosto sempre de começar pelas oportunidades, mas... Perfeito, vamos pelas oportunidades, está certo, está certo. Olha, a Suíça é um país muito pequenininho, então, as startups, quando elas nascem, já têm que pensar globalmente. Então, elas já têm que pensar no qual é o mercado além da Suíça. E aí, a gente tenta incentivar de não só pensar na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, mas pensar no Brasil, porque o Brasil, para startups suíças, é interessante, por causa, claro, do tamanho, mas também porque tem uma língua só, então, para qualquer aplicativo, software, facilita muito. Na Suíça, a gente tem três. Então, tem muitas oportunidades aí. As dificuldades... Bom, começa pela língua também. Muitos suíços, muitas startups estão surpresos que o português é tão predominante que não é tão fácil de comunicar em inglês. Isso está mudando. E também, acho que tem barreiras culturais maiores, às vezes, do que a gente acha. Então, a gente, a Swissnex, que é a minha organização, a gente faz essa ponte. Então, ajudamos as startups com a validação do mercado, superando essas barreiras e explicando um pouco melhor como é o brasileiro, como é o investidor, como é uma empresa, como ela funciona para eles darem certo aqui. Palmas para a SwissTech por ter uma representante que fala um português tão bacana. Acho que isso é importantíssimo. Muitas não se preocupam com isso. Eu já participei de movimentos onde não teve essa preocupação e a coisa... houve um problema de comunicação maior. Mas agora fala das empresas, dá uma palhinha que a gente chama... Fala um pouco sobre os tipos de negócios que vocês acharam, que vocês fizeram a seleção, que acharam que poderiam vingar no Brasil. Então, dessas duas startups que a gente está trazendo, tem de tudo. A Suíça é bem diversa, trabalha muito com Deep Tech. Então, no Brasil tem um foco forte em software. Na Suíça, a gente tem um foco muito forte em Deep Tech. Então, quase todos vêm desse setor. As MedTechs, então todas as tecnologias de saúde que vêm da Suíça, a gente vê que está muito certo aqui. Temos uma indústria farmacêutica na Suíça, como todo mundo sabe, bem forte, que também investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Então, isso faz que desenvolve muitas startups interessantes. Entre outros, acho que você vai conhecer depois a Nutrix, que está dando muito certo, que é uma tecnologia de diabetes, para a detecção de diabetes. Mas também temos muitos startups de Clean Tech, por exemplo. Então, toda essa parte mais de energia renovável. Isso também vemos uma oportunidade muito grande aqui no Brasil. Legal, eu estive com a Malen Borg. Muito obrigado pela sua participação. A gente vai voltar mostrando mais a fundo duas dessas empresas da Suíça Tax. Muito obrigado pela sua participação. E a gente volta já já.